Música Fala galera gente, Blur na área e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em minigame Bad Wars, vamos jogar umas partidas, tô com a K, vai lá K Fala galera, beleza? Eu com vocês, aqui é a K e vamos ensinar aí mais algumas partidas Yeah, quase um déjà vu isso hein Eu vou deixar o IP aparecendo na tela pra vocês estarem acessando aí pra gente jogar juntos Se vocês estão curtindo já bora metralhar o like, é muito importante, assim eu vou saber se vocês estão gostando de minigames aqui no canal E no meu inscrito já se inscreve aí e segue nós lá no Twitter né, que daí já fica por dentro de tudo que tá rolando Mas vamos procurar umas partidas e já voltamos Aí, começou aqui, beleza? Nossa, a gente tá num navio pirata Nossa, você tá invisível pra mim, você tá me vendo? Tô, você tá em cima do bloquinho aí Sim, eu tô aqui mesmo, tá me vendo Tá no mesmo barco aqui ó Sim É muito bugado isso daqui, esse negócio de ficar invisível Demais E o pior é que Outros participantes de outros times vão tá invisível também E aí, torrou Sim, se não fica fumaça, já era Eu preciso pegar, sai de cima Calma aí, falta pouco Só mais dois Já peguei, valeu, pode ficar Tô feliz Pega isso Ah, já vou pegar uma picareta aqui já Pegar uma carne que eu tô com fome Nossa, acabou meus blocos Olha, tem ninguém pegando o iron Eu tô esperando ficar de boa O cara voltou aí pra pegar mais? Não, tô pegando aqui Você puder pegar... Tô com 19 ainda Nossa senhora, já tô protegendo a cama Viu o iron aqui Aí foi Ahn Pegar um graveto e pegar bloco Beleza Graveto Tô protegendo Blocos, blocos, blocos Pô, eu acho que aqui vai precisar de muito bloco Sim Pra sair, né Sim Tem como você proteger a cama com um negócio de iron? Tem Mas só tem dois irons Não dá muita coisa não Eu tinha três Comprei seis blocos Já coloquei É só terminar de proteger ela em cima E do lado Tá, tô indo lá Calma aí Ah, eu não tô vendo nada Tá tudo né Vou aqui pra... Aqui, ó Achei Vai ter que ir avançando, né Porque parece que o servidor Depois da atualização ficou zoado Né A renderização Como se já não fosse muito O único cara que tava aparecendo pra mim Ou ele quitou Ou ele ficou invisível É onde que é pra colocar? Tô aqui Mas é pra tudo tampado Sério? Deixa eu ver Será que o cara aqui colocou? Ah não, mas tá fraco Põe em cima Se puder Em cima aqui? É Porque se alguém cair em cima dele Vai ter bloco protegendo Às vezes os caras faz Ataque aéreo Aham Aí é tenso Tô vendo você Bugada Mas tô vendo É, tô só pegando aqui mais Itens Olha isso galera, ó O espírito da K Ah tá Pegando aqui a picaretinha Pegando aqui a argilhazinha A K A K Vai ser a nossa arma secreta Ha 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 Ah, mas você não sabe Talvez você não está vendo Mas eles estão vendo Ih Ha 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 É engraçado Bora, tá renderizando aos poucos Que ruim Horrível Ó o cara de laranja ali, hein Tô vendo Tô fazendo outro caminho aqui Tô bugado Tô bugado Me ajuda, me ajuda, me ajuda Calma, 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 calma Quebra o bloco, você consegue? Vou te ajudar Calma aí Quebrei Valeu Eu vou ter que ir andando Pra ver se o cara aparece Nossa, morreu gente ali Alguém foi quitado Parece que por Tu ai Eita, será que não tá renderizando? Eita, maluco Renderizou ele Renderizou? Eu tô indo pra isso aqui Ó, pra laranja Vem pra cá, pra laranja Tá, eu tô indo Eu não sei como é que eu vou Parece que só tem um cara lá O restante tá invisível Ué, tá invisível ou Não sei, né Mas Tô indo Pra, 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 pra Tô indo pro ataque também Ninguém vai segurar nós Ainda vai chegar e já vai destruir tudo Os caras tão viajando Já era Já era Foi muito fácil Cadê o cara? O cara tá escondido aqui no shift Tchau, amigo Não adianta Desculpa, amigo Desculpa, amigo Foi Foi Ele catou tudo o Iron Ué Ganhamos Que isso? What? Eu não entendi Que fácil Foi nada Mas que moleza, hein Já foi melhor, Beto Né? Aí, galera Começou mais uma partida aqui A gente tá no No bully Aqui é o bully, né Pulei no bully Errado Alguma coisa de chá O nome do mapa Acho que isso aqui é a xícara Daí tem aí as pedrinhas de De gelo Açúcar Açúcar Não é gelo ou não É açúcar Mas isso aqui no meio Não seria gelo? Eu já não entendo Esse gelo aí No meio da xícara É, porque geralmente O chá é quente Tem chá gelado Mas padrãozinho O quente É, tem isso também Sai daqui Deixa o tijolo pra mim Ah, tô pegando tudo Tô pegando fogo, picho Tá conseguindo pegar tijolo? Tô em cima, né Esperando pra pegar Peguei só dois até agora Vou pegar o da carne E vou pegar o dos dois Deixa pra mim Ok Tô do céu Peguei tudo Já que eu precisava Você protege a cama? Ou o que que protege? Protege aí Que eu tô sem nada, né? Tem uma pessoa aí Que tá com espada de iron já Deve ser VIP Sim Ah, deve ter pegado Algum kit Aí sim Não, o VIP ele não é Que ele tá como gash Nem logado ele tá Ou é Tá usando os rasc Ou Pegou muito iron aqui Olha ele Não sai do iron Ele não vai proteger a cama Já peguei um iron aqui Pra pegar A melhor defesa é o ataque Bora Protegir de qualquer Cadê? Cadê? Pera aí Eu tô Vou proteger lá Ah, eu pensei que você não ia proteger Eu coloquei de qualquer jeito Tira lá Tô indo lá Pera aí Só vou fazer a ponte Até onde dá Aqui e vou voltar aí Ok Olha o cara Saiu Agora é nossa hora De conseguir pegar o iron E o tijolo Iron Cadê? Onde que é a cama? É Onde tá esse bolo com o verde Erguido aí Tá mais perdido Que eu Eu sei que eu tava Destruindo a cama Tem como destruir A própria cama? Não Ainda bem Se não ia ter destruído Ih, esse maluco aqui É faminha demais Sai daqui Sim, ele é tudo Proteger que é bom Não quer, né? Vou comprar o bloco Pra gente pôr aí Já coloquei aqui um bloco Pode só mais um aí Ah, beleza Eu tenho aqui quatro comigo Beleza Só arrumar lá Tranquilo Agora Não, cara Sai daqui Fominha Dá rede com você Tô ficando nervoso Tô louco Nossa Deu bastante Até Não deveria ser Fominha Aqui Já era Vou fazendo a ponte Enquanto isso Ué Cadê minha carne Eu comi já Pegar tudo aqui De bloco Tô fazendo pom Tô fazendo bloco Tô fazendo bloco Tô bloco Eu vou cobrar carne Agora eu vou Para a partida Final Pegar carne também Eu não consegui Comprar carne Botafé Me deram papelão Aqui Olá Glória JPS Não tem Não tem tijolo Suficiente Pra carne Vou fazer aqui Tô fazendo agora Espero que renderize ali Porque eu não estou vendo mais Agora estou vendo um pouco O maluco nunca vai sair daqui Ele vai ficar aqui Para toda a eternidade Pegando tudo o iron Toda a eternidade Amém Porque esse cara Ele só quer saber De pegar os paranaui Mas ajudar que é bom Nada Traz bloco Viu que vai precisar Tô levando Vou deixar para ele Quero ver Faz alguma coisa de útil Aí amigo Ele não vai fazer não Deixa eu comer aqui Acabou o bloco? Hum Acabando Calma aí Você tá parada pra mim Será que você caiu? Não Tô aqui ainda Beleza Vamos que vamos Agora vai chegar a hora do ataque Para eu te esconder isso aqui Eu tava pegando os outros blocos Aham O cara tá chegando aqui também Se liga Prepara pro ataque Uhul Uhul A gente vai ter que ser rápido Sim Olha o cara de pau ali Que amizade mano Olha o cara que amizade Você é louco Você tá loucão Cara de pau Acabou meus blocos Já dá pra pular Vamos? Se quiser fazer por cima É melhor hein Faz por cima aí Que a gente pular lá O cara vir derrubar a gente Tá então Vamos subir mão um pouco Porque a altura que tá aqui Ele pode acertar a gente Agora não mais Se o amigo quiser aí Ele pode pular e ir pro ataque A gente vai então por cima Ele quer saber de nada Ele quer saber do bem bom É eu tô vendo Ele só quer chegar e matar só Miserável Fica esperto que eu acho que ele vai subir Beleza Tô subindo não Tá pulando Mas subir que é bom É ele tá tentando destruir a ponte Será que a gente consegue chegar e destruir? Sim Tá sem proteção Pode fazer Pode ir Ele vai proteger agora Agora Vamos que vamos É agora o louco Morre amigo Tô matando Mata, mata, mata Morreu Morreu Eu vou afastar eles Destruiu? Ele tá indo pra nossa cama Ele tá indo pra nossa cama Mas não vai mesmo Pode voltar aqui Caiu Caiu sozinho? Caiu Morreu Eu tô vendo, tô vendo Nossa, só trucida ele Já era Acabou amigo Acabou Adeus Adios Aí sim, hein Meu Deus do céu Somos muito bons Melhor equipe de todas Olha o cara de pau aqui A melhor partida de todas Manda um tchau aí pra galera E vamos encerrando aqui É nóis, tamo junto E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Deixa aquele like seu baloto Pra fortalecer Tamo junto É nóis Até a próxima oportunidade Foi Então a tela vai tá aparecendo O IP pra vocês Na descrição tem o canal Da cá Se inscreve lá E se inscreve aqui No canal também Atralhe o like Pra saber se vocês querem Mais minigames no canal E fiquem à vontade Pra dar dicas Ou indicar minigames Aí pra gente tá gravando Por enquanto é só E a gente vai no resto Até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E Perchou E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma